Música Vem morena pros meus braços, vem morena vem dançar Quero ver o requebran, quero ver o requebran Quero ver o requebre mexendo o resfulego da sua folha e daqui só raiar Quero ver o requebre mexendo o resfulego da sua folha e daqui só raiar Esse teu fundado tem, bem no pé do meu pescoço Raiar e vir o corbo da gente, mais um véio fica moço Esse teu fundado tem, bem no pé do meu pescoço Raiar e vir o corbo da gente, mais um véio fica moço Música Vem morena em setas fazia morena aqui Vem morena em setas fazia morena aqui 15 minutos de sentado, 15 minutos de sentado, faço você 15 minutos de sentado, 15 minutos de sentado, 15 minutos de sentado, faço você Com vocês, DJ Oliver, o mais braço de curapa Não tem cheio Vem morena pros meus braços, vem morena vem dançar Quero ver o requebran, quero ver o requebran Quero ver o requebre mexendo o resfulego da sua folha e daqui só raiar Quero ver o requebre mexendo o resfulego da sua folha e daqui só raiar É esse teu fundado tem, bem no pé do meu pescoço Raiar e vir o corbo da gente, mais um véio fica moço É esse teu fundado tem, bem no pé do meu pescoço Raiar e vir o corbo da gente, mais um véio fica moço Tem que morrer nem sexo fazer a morena aqui Eu moro em insegurança, eu moro em aqui 15 minutos de sentado, 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 sentado 15 minutos de sentado, faço vocês bem inútil 15 minutos de sentado, 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 sentado 15 minutos de sentado, faço vocês bem inútil Com vocês, DJ Oliver, o pai brabo de Cuiabá Não tem que